Cara, esse pessoal, Suelen, Camila, Flora, são muito engraçados essas meninas, viu? Essas moé são muito engraçadas. Depois elas ficam falando, ai, o que será que tá passando na edição do programa? O que será que tá passando? Nossa senhora, será que a edição está favorecendo o outro lado? Cara, assim, chega a ser bizarro, cara, chega a ser bizarro. Olha isso daqui, que tão falando pro Sasha, véi. É inacreditável, véi. É inacreditável. Bora ver esse momento aqui, então. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal. Chega a ser revoltante, cara. Revoltante. Bora ver. Sorte para vocês. Olha só. Sasha, agora fala pra você depois. Ó a Camila, ó. Porra aí, fala depois, pô. Do com raiva de você, me dá mesmo que sua voz. Pô, fica à vontade. Pode ter raiva se quiser. Sasha, tu sabe que se ela voltar com a Assembleia, ela te bota, né? É todo mundo. Porque ela ia voltar em todo. Quem ficou me agredindo a semana inteira foi ela, não foi ela nessa não. Porque a semana inteira foram dois dias. Você tem problema de tempo. Até ontem. Que até ontem? Até ontem. Até ontem. Até ontem. Até ontem. É impressionante, cara. Cara, elas estão querendo... Estão putas com o Sasha porque ele vetou a Suelen e não a Vanessa. Não, porque ele tinha que vetar a Vanessa. Ele não podia vetar a Suelen que meteu o pau nele, xingou ele de tudo quanto é nome. Entendeu? Botou o dedo na cara dele. Nem curralou o cara também, né? Porque vai um homem fazer um negócio desse, né? Puta aí, lascou tudo. Aí vai até expulso. Né? Mas não. Aí elas estão putas porque elas queriam que o Sasha vetasse a Vanessa. É brincadeira. Ainda estão usando o Gui e o Yuri como justificativa, né? Pra não dizer que é por elas. Tinha que ser pelo Gui e pelo Yuri, pelo menos. Ah, pela. Vai cagar, pô. Vê lá. Pelo amor de Deus. Depois dessas mulheres são as mesmas que depois ficam falando o que será que tá passando na edição do programa, como se elas fossem as santas, entendeu? Como se fosse a edição que estivesse manipulando a parada pra elas ser a vilã, né? No caso, a Camila ou a Luana. Enfim, cara, bizarro. Chega a ser bizarro. São seres humanos que são patéticos, que não assumem a responsabilidade de quando pode estar errado. Prefere jogar pro ar. Prefere colocar a culpa em qualquer outra situação, menos nelas próprias, entendeu? Então, assim, são seres humanos que não estão preparados pra evoluir. Então, no caso, qualquer coisa que vai pra elas aí, do público, é pouco ainda, tá? Vai ser pouco ainda qualquer escolacha do público em cima dessas mulheres.